Barrastos de Recife, Barrastos Mediterrâneos, o que acontece? Você vai pegar, de modo geral, alguns rios que não são perentes, que não são perentes. Quando tem problema da chuva, o que acontece? A salva passa pelo piso, pelo salveário, pelas horas. E, mais uma hora, não tem tempo de hidratar. E é o que a gente faz que, efetivamente, no ponto mais estreito que estiver do curso d'água, você vai acabar com a penchilha, até encontrar a rocha sã ou uma camada impermeável. E você vai colocar o quê? Lona. Literalmente onde a gente coloca. E essa lona impede o quê? Quando o fluxo d'água vem de cima pra baixo, vai bater na lona e vai passar pra frente. Não. Passa um pouquinho, né? Eu não mato o nível, não mato o nível pra baixo, mas eu seguro aqui uma boa parte da água. Seguro antes da barragem. E aí, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que, no período seco, essa água que teria espada direto, passada direto pelo terreno, ela ficou presa aqui. Ela vai dar o tempo de permanência no teu terreno. E, com isso aqui, eu consigo o quê? Através do possível, eu consigo formar uma cacímbula, como se chama a coisa também, é cacímbula. É, uma cacímbula do Amazonas, a gente consegue coletar, chegar sobre o outro. Ah, exatamente. Ah, exatamente. A gente vai fazer todo o tempo durante o tempo mais tempo. Mas, esse ponto de rio, é uma mais prática... Tá bom. Mas, é, no final, as pessoas falam é de um perigo, não perigo, não perigo, não perigo, não perigo, não perigo. Porque, se você pegar uma grota, assim, que você vai lá de rio de passarada, você vai te perçar a energia. Agora, se você passa em um local em que, naturalmente, eles estão em rio temporário, né, você tem mais possibilidade de sucesso aqui. Tá? E essa aqui, essa ponta aqui, é, ali do nosso, aquele melhor ponta aqui, o Newton. Newton. Isso aqui é uma área super seco em volta, tudo isso aqui é muito seco, no sítio dele. É um oasis verde naquele, naquele espaço seco, e ele conseguiu atrasse. Isso aqui são, na verdade, é, uma barrieta, vários barrietes super simples, que são as mulheres, que são as mulheres, que são as mulheres, e que ele conseguiu reter bastante, é uma área extremamente seco. Ele consegue criar, é, feixe, plantar arroz. Ele é um negócio muito, é, suial. Suial. Né? Você vai estuando e vai aproveitar na outra, na outra, na estação. Sim. Ali, para o sítio seco, e depois, na ponta. Só que tem que aprender a, a água dela, para a outra. É. Concentro, Ricardo. Isso, acontece com ele. A vegetação, como ele está aqui, ó. Ela vai superando, e você vem com mais tempo aí da água. É. Então, você, na ponta, na ponta, você transforma aí, finalmente, mais tarde. Aí, no caso, botou a lona, coloca umas pedras e fecha de novo. É, vai fechando, vai fechando tudo. Vai fechando tudo. Calma, 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 calma. Aí tem que configurar. E aí, você coloca também uma ponta de cima, você pode passar aqui. É a próxima. É a próxima. É a próxima. E a barragem é submersível. Tá? Ah, isso não é a diferença ali, ó. Não. A ótica que você não se levanta aqui embaixo, é a mesma. O barroco, o estudo superficial da água. Tá? Mas, eu crio aqui também um lado, vai dizer, desculpa. Tá? E ele não faz questão da outra. Então, aqui e aqui. Pra que esse, é... Esse acesso é uma opção que você conseguiu pra mim. Mas, aqui eu faço... Agora, na minha opinião, ó. Pode chegar aqui, ó. Aqui eu faço. Comprar uma opinião de unidade, porque... Ela fica imaginada embaixo, e fica imaginada em cima também, ó. Foi essa. Ele fez o canal por baixo, aterrou e... Exatamente. Ele fez exatamente isso aqui, ó. Ele fez isso aqui, ó. Só que, no topo... É verdade? É isso que eu faço. Entendeu? Entendeu? E aí, qual é a dor mais aqui? Eu tenho mais ou menos peso de água. Aqui. E o mais peso de água. Então, eu faço a mesma água pra passar de situação. E durante todo o período, eu vou passar por aqui. Tá? Não vai passar direto. Aí, no anterior, eu só pego a aula do estudo superficialmente. O estudo superficialmente afirmativo. Entendeu? Aqui, não. Aqui, sai do cabelo e mataram. Tá? Então, são tecnologias desenvolvidas aqui. Este é a área. Tá? Então, não só assim em área, mas... Tocamos, pra você ter... Aqui, um monte de tecnologia muito interessante também. Tem a ver com que a Priscila falou, né? É... Como é que a gente vai encontrar, né? A água no teu terreno. Às vezes, ele tem um meio... É... Aqui, um slide. Vai pegar... Na estrada. Normalmente, o que é que tem aqui? É na Soria. A gente vai pegar na estrada da Soria. A gente vai pegar na estrada da Soria. Tem a ilusão da estrada? Não. Então, a gente vai diminuir... É... Pra diminuir o máximo possível, Que é a ilusão da água. Que é a ilusão da água. Infiltrar o som. Então, a gente pega aqui, ó... A estrada... A estrada... A gente vai atacar. Né? Então, a cada vinte minutos, A primeira vez, a gente vai colocar a água. Numa puxadinha, né? Pra... Pra... O barranco. Tá? E aí, esse barranco vai estar aqui. E você vai fazer uma caixa seco. Tá? Tá? Tocando... Aqui, ó... No colisão C. Tem a gente A, B. A, B. A, C. Tocando eu desfiltro de quê? Por quê? É onde eu consigo uma maior capacidade de desfiltração. Por exemplo, sempre vai pegar o som já o D. Então... É onde você tem o quê? A rocha... Que tem a composição mista, mas... Que tem mais... Capacidade de quê? Isso significa assim, Porque é assado um esporte por aqui. Né? E aí... O que que acontece? Essa água vai acumular aqui, Pra refletar um empate. Então... Apertar uma chave. Desfiltro aqui. Certo? Tá. Então... Aqui... Tem muita dimensão, assim... Quase... Vou falar uma dimensão aqui. De um modo geral... Porque eu sei que ele tem um tipo de solo. Se tiver uma dica... Mas de um modo não, sim, meu. A gente vai tentar encontrar... A possibilidade vai tentar encontrar... Um metro... Um metro... Um metro... E, de um modo geral... Um metro por um metro. Que, de uma dimensão, É muito grande. Ela foi da concha da perna. Exatamente. Exatamente. É a concha da perna. Que, aliás, É outra coisa importante... Da mesma forma... Bem levada aqui... Obrigado. Da mesma forma que você tem... A... Enchada... A canaleta de 20 cm, Que eu tava vendo a enchada... A gente trabalha de 6 nígidos... A 1 metro. Porque... Eu cheguei a fazer umas na casa lá de nígida... Eu cheguei a fazer umas na casa lá de nígida... Né? Lá... Essa situação funciona muito interessante... E a gente tava tendo bastante assessoramento... Do lado da... Uma... 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 Não sei... Quem... Alguém falou... Alguém falou... Então, pessoal... Só um detalhe aqui, ó... Essa aqui é uma tecnologia que tá implantada... Na região sudeste... No sul do Espírito do Santo... Tem uma associação... É... Plantar... Plantadores de Água... Que é aquilo que eu achou como... Aqui no primeiro dia, né? De São Paulo pra cima... Tem muito problema... Se intitula... Plantador de Água... Tá? E nem sabe... Todo mundo vai tá fazendo... Essa aqui... Faz parte do projeto... Carnau Brasil... Que é o Marcelo de Rescobertura aqui em 2022... É... E... Eu morei nessa região... Já sabia das tecnologias... Mas não entendi ainda... Toda a ciência que tava por trás... Quando eu voltei em 2022... Fiz uma reinterpretação disso... Tá? Então nós nos sentamos na casa... De como é que o professor... É essa experiência aqui... E aqui vem um detalhe... Que é interessante... O horizonte c... Que o Dados tá falando... Que é mais permeável... Por ser mais permeável... Tem mais espaço vazio... E por ter mais espaço vazio... Ele também é mais friável... De água... E as pessoas... Que a gente tá falando... De 20... 30... Até 40 metros... Que são de forma as minas... Daquela região... Então assim... Eu só posso fazer caixa d'água... Caixa seca... Puntual... Não posso fazer uma... Trincheira seca... Porque você poderia conectar elas... De aumentar o volume de água... Mais ainda... Só que eu vou estar... Comunicando a água... Num horizonte... Que permite... Colapso... Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer... Puntual... Padrão Radial... Puntual... Padrão Radial... Entenderam? Tem que ter vulnerabilidade... Do tremendo... Aqui... Que é... 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 Só então... É... Pra... Eu ia falar isso agora... Mas... Vou... O que acontece? Vamos pensar aqui... Todo mundo... Obviamente... Já pegou areia... A meio do rio... Da praia... Areia inteira... Quando ela está com a água... O que acontece? A areia é samba pra caramba... Não é isso? Quando você tira... E ela drena... O que acontece? Ela compacta... Compacta comigo? Tudo... É... Se você encher de muita água ali... É... Se você encher de muita água... Entre aspas... Aqueles grãos... Aí vão diminuir... Posso falar de forma de samba, Arthur? Pode falar de forma de pressão? Vamos... Pode, né? A forma de pressão... Ela vai... Diminuindo muito... Né? E vai fazer o que? Porque... Aquele substrato da... No C... O que nós estamos falando é muito bom... Esse é o que? Mais... Mais... Plástico... E aí você pode ter utilizamento... Se você encharcar demais... Então... Água de março também não é bom... Qual a diferença do veneno... É o remédio... É a dose... É a dose... Né? Então... Se a gente der água demais... A gente vai ter... Uma... Carregamento de... Sais minerais do nosso corpo... Então... Água de mar... A gente vai se afogar... Água de mar... A gente vai se afogar... Então... Veja bem... Essa tecnologia... Ela consegue tornar... Perene... Algo que é intermitente... Exatamente... Entendeu? Assim como as anteriores... Assim como as anteriores... Isso... A ideia é que essa... Ingratação do terreno... Só que essa... Ingratação... Pode levar... A questões de insegurança... Então... Tem que ter um limite... Exatamente... Tem que usar... Tecnologia adequada... Exato... 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 a caixa molhada, mas é a caixa cheia, é onde está rebrotando essa água que a gente voltou. Então, num terreno seco, eu não tenho esse tipo de tecnologia que vai acontecer, eu não consigo ir embora, aqui eu faço o que a água existe e qual continuamento ela vai fazendo o que? Sai daquilo. Aí na época da recarga da água, ela vai estar cá em cima, parou de chover, ela vai descendo, mas as restrições continuam enchendo a caixa e a caixa. A incondição ainda mais, se eu não faço essa infiltração, essa é que seca. Exatamente. Ou só fica com água ou com perigo vestido. E a ideia é o quê? Mantenha o máximo de tempo possível a paisagem. E aí, só um exemplo que eu vou fazer esse negócio aqui, foi um acaso bom, em geral, porque é dessa região, antes de onde eu já pensei que eu moro um tempo, né, lá de Alegra, ele me mandou pegar uma foto de um trabalho que estava fazendo exatamente uma lógica de caixa senha e caixa cheia. E aí, ó, o croquisinho das caixas. E aí, eu peguei dois exemplos, assim, forte, né, porque isso aqui é lá no círculo, já tem que eu vou fazer isso aqui no livro, né, só um negócio. Exatamente, pode ficar inspirado na caixa seca. Lá daqui, a barrerinha, você vai colocar o resto da frente. E aí, a caixa vai abrir o negócio aqui, mas você também pode limpar o quê? Seja mesmo, então, periodicamente, a gente tem que ficar o tempo. Limpando isso aqui, para poder limpar o funcionamento, não. E aí, olha só, a caixa seca é um elemento da paisagem, então tem que dar análise de elemento. Então, essas são as três funções para caixa seca ser implantada. Não, funciona. Direcionada, direcionada. Direcionada, direcionada. Direcionada, direcionada. Direcionada, direcionada. Direcionada, direcionada. Direcionada, direcionada. Mata a gamberia e mata a ciliagem. Pessoal, eu quero pegar um doixo para falar com um colega lá atrás. Quando a gente aumenta o ingrediente de umidade mutuamente, no ano seguinte, ele vai ganhando lateralidade. Então, você consegue expandir, por exemplo, a água. Águas, plantas que são mais exigentes em água, eu vou colocar aqui. Quando você bota uma planta mais exigente de água aqui, porque tem um eixo aqui no Talpé, né? Umidade e massa no Talpé, plantas aqui. Reder de água, eu consigo plantar a planta que precisava de água um pouquinho mais para fora, porque aumentou. E, com isso, eu vou aumentando o tradito de umidade lateralmente também, nos lados da parede do palco. E, com o tempo, essa umidade vai subindo e a gente percebe, na sucessão vegetal, que plantas que precisavam de mais água começam a subir junto. E aí, é ganha atrás de ganha. Então, é tudo a questão do tempo que a água vive na sua paisagem. Não é? É a falabilidade da lateralidade do que o Arthur falou, é tudo na pré-cumbo. É tudo absolutamente complicado, dizendo que é o próprio mundo. Você anda poesando, porque eu não vou consumir tudo aqui. Você anda poesando, porque eu não vou consumir tudo aqui. Você anda poesando, vai no espaço, vai no espaço, vai no espaço, vai no espaço, e você vai ganhando o resultado da sua paisagem. E aí, uma tecnologia muito chique aqui no cenário, para se meditar, é o que? Sistema passador. Tchau, tchau. Tchau.